Fala, família Baldanilz, um grande abraço, muito bom dia, gente amiga, gente querida, grande abraço. Estou aqui no estúdio, preparando para trabalhar nessa sexta-feira, mas claro, já entrando em campo aqui com o nosso bom dia, Araraquara, capitão, grande Baldanilz, assessor, Zeca, Dona Candinha, é isso, minha gente. Bom, vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro, muitos times paulistas em campo, hein? Olha, Ituano, Botafogo, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Ponte Preta e o Santos Futebol Clube, né? O destaque é o Santos, né, Baldan? Santos estreia amanhã, quatro e meia da tarde, na Vila Belmiro, contra o Paysandu, primeiro jogo da história do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa sorte para os paulistas aí, Guarani, a Ponte Preta, Novo Horizontino e Mirassol, que bateram na trave ano passado, né? O Novo Horizontino terminou em quinto e o Mirassol em sexto lugar. O Ituano tem que ficar de olho, né? Foi rebaixado no Campeonato Paulista, perdão, e vai ter que se reerguer aí nessa Série B do Brasileiro. Guarani passou susto no paulista, também está tentando se reconstruir. A Ponte Preta chegou às quartas de finais, o Novo Horizontino chegou na semi e vamos ver, vamos acompanhar. O Mirassol fez um paulista tranquilo, o Santos foi finalista, vice-campeão. Vamos acompanhar os paulistas aí na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Repito, o Santos, grande time aí paulista nessa competição, estreia amanhã, quatro e meia da tarde, na Vila, contra o Paysandu. E a terceira rodada do Brasileirão, Balda, bom, só pra lembrar, né? Já é um assunto que muita gente comentou, mas nós falávamos ontem, o Thiago Carpini foi demitido mesmo durante a quinta-feira que passou. E claro que agora o São Paulo busca o novo técnico. São Paulo joga domingo contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Seis e meia vai ser dirigido pelo Milton Cruz, que é uma pessoa fixa da Comissão Técnica do São Paulo. Mas o Tricolor tá procurando o novo técnico, tem gente falando que o nome ainda é o Hernan Crespo, que tá lá no futebol do mundo árabe. Não sei, vamos aguardar aí. Filipão, as pessoas que me passaram a informação, descartaram, disseram que o Filipão não está no radar do São Paulo pra ser o substituto do Thiago Carpini. Vamos conferir. Lembrando que amanhã tem Bragantino e Corinthians no Nabi Abichedi, seis e meia. Corinthians que ainda não marcou nenhum gol. Em dois jogos, um empate em casa com o Galo e a derrota pro Juventude lá em Caxias. Corinthians tentando se recuperar um jogo difícil, complicado, contra o Bragantino em Bragança Paulista. E o destaque maior aí dos paulistas na rodada, né, Balda? Domingo, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, às quatro da tarde. Palmeiras que busca a reabilitação depois da derrota pro Inter, contra um Flamengo que até agora, dois jogos, duas vitórias. E pelo número de gols marcados, o Flamengo do Tite é o líder do campeonato com seis pontos ganhos. Vamos conferir esse final de semana aí que está chegando. Família Balda News, vou ficando por aqui. Grande abraço, bom final de semana pra todo mundo. Até segunda-feira, se Deus quiser. E até segunda-feira, se Deus quiser.